Oi, gente! Graças e paz! Tudo bem com vocês, Xuxu? Como é que vocês estão, pessoal? Tô bem, graças a Deus. Tá tudo na santa paz. Gente, começando esse vídeo aqui, chegando no meu serviço e estou de jejum intermitente, tá, pessoal? Vou tentar fazer 18 horas de jejum. Vou compartilhar com vocês aí, tá? E, gente, tenho cabelo. Hoje, horário no salão. Hoje, cabelo pra fazer. E não vou mudar a cor do meu cabelo, não, tá, pessoal? Mas eu vou alisar ele, né? Porque eu gosto do cabelo liso. E o amor também, sabe? Prefere que eu fique o cabelo liso. E marquei o horário hoje no salão, gente, às 5h15 da tarde. Então, vou sair do serviço, vou lá. O amor vai vir me buscar e vai me levar lá. Amanhã vamos sair de viagem. Uma viagem repentina, será? Não, gente. Não repentina, não. Aniversário da minha sobrinha. Da nossa sobrinha, né? A Maria Alice. Fez 7 aninhos. E meus cunhados vão fazer uma festa pra ela. E eles sempre queriam que a gente fosse, sabe? Mas nunca dava, gente, pra gente ir. Mas, graças a Deus, esse ano a gente vai conseguir ir comemorar 7 anos, a Maria Alice, lá junto com meus cunhados, na cidade de Arthur e Nogueira. E é lógico, né, amiga? Que eu vou compartilhar tudo com vocês, né? E é isso, pessoal. Chegando aqui no meu serviço, tá bom? E mais tarde a gente se fala. Ou melhor, mais tarde não, né? Vou mostrar pra vocês aí rapidão, tá? É a minha quebra do jejum aí. E é isso. Vamos que vamos. Vamos. Quinto, né, minha filha? 18 horas do jejum intermitente, gente. Ó, vou almoçar, tá? O que temos? Saladinho de ovo com uma maionese low carb. Aqui eu tenho uma abobrinha refogada, carne moída, uma sobrecoxa, uma linguiça, gente. E saladinho de tomate com alface. Aqui vai ser meu almoço de hoje. Deus abençoe. Pessoal, 4h35 da tarde. Tô indo lá pra portaria porque o Moro até agora não chegou. Acho que ele vai atrasar um pouquinho, gente, por conta do Miguel. Acho que lá na creche do Miguel deve ter demorado pra liberar o Miguelzinho. Bom, mas já já ele chega. Aí daqui, gente, eu não vou nem pra casa. Eu vou direto pro salão. E é isso. Pessoal, ó, o Moro me pegou ali, gente, no meio do caminho. O Miguelzinho tá aqui, acabou de chegar da creche. Fala oi, Xuxu. Oi, Xuxu. Oi, Xuxu. Lindo. Palaviloso. Ó o que ele tá na mão, gente. Mostra pra esse menino que ele tá na mão. Pode bolacha, ó. Ele vem morrendo de fome da creche, né, Fih? Ai, ai. Ele quer brincar com meu celular, gente. Ai, ai. Vou dar um pouquinho pro celular pra ele brincar. Pessoal, acabei de chegar em casa, gente. É super tarde da noite, porque ela demorou muito. Sério. E tá vendo, ó? Fiz o meu cabelo, gente. O que que eu fiz? Alisei meu cabelo, tá, pessoal? Tava precisando já retocar. E aproveitei já. Retoquei o cabelo inteiro. E é isso, gente. Agora eu vou tomar um banhinho e vou dormir, porque daqui a pouco tem que acordar cedinho pra poder trabalhar. E é isso. A gente se vê amanhã, tá? Ah, lembrando, tá, gente? Antes que eu me esqueça. Estou de jejum, tá? Então, minha última refeição foi o almoço, tá? Então, acionei já o meu rastreador de jejum, tá bom? Então, vou tentar fazer, gente, 24 horas, tá bom? De jejum. E é isso. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Gente, 7h17 da manhã. Peguei o ônibus 5h35. Tô entrando mais cedo. Porque eu preciso sair mais cedo, gente. Porque hoje é o dia da nossa viagem. E não fiz mala, não fiz nada ainda, porque eu não cheguei tarde em casa do salão, né? Mas tá tudo bem, gente. Gente, menina, pensa no frio que tá aqui. Senhor, meu Deus. E é isso, gente. Vou compartilhando com vocês aí, tá bom? Depois que eu for embora, que eu cheguei em casa. Porque eu já tô chegando aqui no serviço. Então, vamos embora, né, minha filha? Não piscar de olho. Já vai ser umas 3 horas, 3 e meia, gente. Eu já volto aqui, tá? Vou atualizar vocês. Gente, estamos aqui no barro, tá? Eu tenho aqui, 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 eu tenho aqui. Fala, oi, Chuchu. Oi, Chuchu. Me deu, gente, ó. Nossa coluna cheia de suco, ó, pra Miguel. Tem de morango, tem de maçã verde. Ai, minha câmera tá suja, peraí, gente. Ai, pronto, melhorou. Gente, desculpa o barulho, ele desenta, porque as janelas do carro tá abertas, tá? Bom, e saí de lá no serviço 3 e meia. Estamos indo embora pra casa, gente, correndinho. Eu não quero deixar o aniversário da Maria hoje. Não é hoje, filho. Já foi o aniversário dela. Ela já fez o aniversário, Maria. Já? Já. A gente só vai lá na casa da tia Fran e do tio Neném. Hoje o quê? Ela não entendeu nada. Não entendi nada, né? Entendeu nada? Ai, meu Deus. Então, gente, é porque vai ser surpresa o aniversário, sabe, da Maria. Então, assim, ela não sabe. O aniversário dela é amanhã. E... Lógico, né, gente? Quando eu soltar esse vídeo, o aniversário já vai ter acontecido. Ficou morre pra mim com uma cara aqui, gente. Pelo amor de Deus. Bom, mas enfim. E... Por isso que eu falei pro Miguel que o aniversário dela já passou. Porque criança, você já viu, né? Criança, você solta e consegue segurar. Bom, como eu tava falando, tá? Então, a gente vai embora pra casa correndinho. As meninas já tá tudo prontas, gente. Aí, eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, trocar de roupa, fazer a minha mala correndo. A gente não vai levar muita coisa, porque a gente volta no domingo. Então, assim, vai ser meio que um bate e volta, gente. Ai, ai. E é isso, pessoal. Ah, outra coisa também, gente, tá? Depois do meu almoço aí, eu já fechei a minha janela de alimentação, tá? Então, hoje eu só vou tomar água mesmo. E vamos ver, gente. Eu queria muito ter feito o jejum de 24 horas. Eu estava preparada, gente, pra fazer. Mas, deu meio de pouquinho. A hora que eu fiz 22 horas de jejum, minha patroa pediu pra eu poder almoçar. Porque, como eu ia sair cedo, né? E meu patrão também não veio almoçar em casa, nem o Ludo, nem o Pedro. Aí, tava eu e ela só. Aí, ela falou, Natália, vamos almoçar cedo? Aí, você já pega a cozinha aqui, já limpa, deixa tudo limpinho, né? Pra poder já adiantar já também pra você. Pra não te atrasar. Aí, tipo assim, eu olhei, coen, 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 coen. Aí, tive que almoçar, gente. Eu falei aqui pra ela. Falei, não, não vou almoçar agora, não. Porque eu tô de jejum. Não, né? Aí, eu falei, tá. Aí, daí, fui lá, vi que eu tinha feito já 22 horas de jejum. Pra mim, foi um novo recorde, gente. Mas, eu ainda vou fazer 24 horas de jejum. É a minha meta. Então, é isso, tá? Aí, almocei e fechei minha janela de alimentação. Aí, agora, eu pretendo me alimentar só amanhã, no café da manhã. Que eu vou compartilhar com vocês, é claro. E é isso. Pessoal, já tomei um banho, troquei de roupa. As meninas, tá tudo aqui. Fala, oi, Amanda. Cadê tu? Falou, oi, filha. Oi, gente. E, vamos, gente. Bora. Partiu Arthur Nogueira. Três horas e pouquinho de viagem. Mãe, peraí. Falma, querida. Vamos que vamos. Prontinho, gente. Família tá aqui no carro. Fala, oi, amor. Oi, gente. Vamos. Oi, Miguel, de novo. Oi, Letícia. E, amor, vou colocar no GPS aqui, gente. Gente, olha o meu cabelo, como tá mais claro. Sabe por quê? Como eu fiz o meu cabelo ontem, né? Fiz a definitiva. Aí, ele clareou bastante, tá vendo? Aí, o que eu fiz, gente? Agora que eu tomei banho, eu usei o matizador pra cabelo loiro, sabe? Pra matizar. Aí, ele ficou mais, ó. É, não, ele tá falando assim. Mais clarinho. É, tá clarinho. Ai, gente, olha só a espinha. Tô virando mocinho de novo, pessoal. Olha aqui, ó. Espinha aqui, espinha aqui. Minha cunhada já mandou 300 mensagens. Perguntando se a gente já saiu daqui. Siga na direção nordeste, né? Pra agora eu vou pôr o 5. Vamos embora. Gente, acabou de passar ali do outro lado um acidente. Misericórdia, Jesus. Mas, olha só o sol aqui. Misericórdia, Jesus. Vai ser feio na porta, gente. Tipo, foi? Aí, você viu o cara com fogo agente do meu cara lá? Meu Deus do céu. Não deu pra ver, gente. Eu fui tentar virar a câmera pra mostrar pro Facebook. Mas esse celular tá uma benção. Olha só. Coisa aqui. Tá no trânsito. Esse celular tá uma benção, gente. Tá mó trânsito do lado de lá. Deixa eu virar a câmera pra vocês. Olha só. O acidente foi do lado de lá, ó. Nossa, gente. Que joia de ação. Meu Deus do céu. Você é uma pessoa só, amor? Não, amor. Do carro do caso que eu machuco as duas. Do lado daço, você quer ver. A gente já baixou, né? A gente já baixou. Meu Deus do céu, gente. Eu nem consegui prestar atenção. Eu tava tentando virar a câmera, gente. O celular pra poder mostrar pra vocês. Só que esse meu celular, gente, tá uma benção. Já passou a hora de eu trocar de celular, tá? Hã? Você não gostava de estar com o carro, cara? Sabe? Abre a sopa. Gente, o carro tava aqui. Olha lá. Corpo de bombeira, ambulância, gente. Passando, ó. Meu Deus do céu. Vamos? Sabe aquele moço? Sabe o que? A gente não gostou de fazer assim, ó. É, tava reanimando o homem. Meu Deus do céu, sem a misericórdia, gente. Deus tem a misericórdia, meu Deus. A gente já orou antes de sair de casa. Letícia, coloca ali atrás a almofada pra poder tampar um pouco aquele sol. A gente não vai lá atrás pra ela enxergar. A gente já orou antes de sair de casa, pessoal. Colocamos Deus na frente, né? Porque pegar a pista, né, gente? É meio, meio perigoso, né? Então a gente tem que dirigir a mão. Tem que dirigir não só pra gente, mas pros outros também, né? Mas eu creio, gente. Que Deus vai levar a gente em paz e segurança. Mais uma ambulância, um carro. Um carro da polícia. Vai levar a gente em paz e segurança. Vai nos trazer em paz e segurança também, gente. Nossa, agora eu fiquei... Fiquei pensada agora num acidente. Senhor Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Se inscreva no canal. 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 E esticar um pouco as pernas, gente. O amor foi primeiro. Depois era que ele voltava. E eu, as meninas e Miguel. Olha, gente, que belezinha as carpas aqui no posto, gente. Olha que lindas, né, Miguel? Olha que lindas, né? Tava na pista. E agora a gente voltou de novo pra pista, gente. Falta uma hora agora e dois minutos pra gente poder chegar no nosso destino. E é isso. Pessoal, nove minutos, gente. Pra gente poder chegar em Conchal. E depois dar mais ou menos de Conchal. E depois dar mais ou menos de Conchal, Arthur, 15 minutos, né, amor? Quanto tempo? 20 minutos, né? 20 minutos, gente. E a gente vai dar uma passadinha. Você dá pra você aí, por favor, gente? Não, mas eu também... E a gente vai dar uma passadinha, gente, em Conchal. Porque é lógico, né? Que a gente tem que dar uma passadinha lá, gente. Não, mas eu tenho que fazer isso aí. Não, mas eu tenho que fazer isso aí. Mãe, eu acho que a gente não tava em Conchal. Chegamos, gente, em Conchal. A nossa cidadezinha. Cidade do interior, do interior. Ai, ai, que saudade daqui. Vamos passear por ela de noite, pessoal. Queria te ver aqui. O que que é isso? Parece uma marca de bota e um vidro. Bota? É, sei lá. Uma marca meio estranha, ó. Olha, mas eu acho vidro, mãe, não é? Hã? Acha o vidro aqui, ó. Vai ver melhor. Melhorou, né, pessoal? Um posto de gasolina. Aqui é a Avenida João Paulo, né, mãe? É a Avenida João Paulo? O que é a Avenida essa? Eu não lembro o nome dela, não. Nossa, eu moro aqui há tantos anos e não lembro o nome dessa Avenida, gente. Tudo bem. A Avenida João Paulo é só para o cimitero, ó. Ah, é verdade. Estou com o... Ali é o centro esportivo, ó. O centro esportivo. O que é que tem de casa? Melhor jogou aqui? Aqui agora tem um pouco a tempo que antes não tinha. Tempo que a gente casou e veio morar pra cá. Tinha a rodoviária, gente, ó. Mesma coisa, parece ser o mar. A rodoviária não mudou, né? Não, a rodoviária não mudou mesmo. A rodoviária é a mesma coisa. Ai, ai, saudade de morar aqui, gente. Padaria. E a menina. Tinha saudade de morar aqui. Tinha saudade de morar aqui. Tinha saudade de morar aqui, né? Ai, ai. Conchal evoluiu, gente. Olha só, tem até semáforo agora, minha filha. Mexe. No nosso tempo tinha não, né, amor? Não, no nosso tempo tinha não. Gente, aqui na esquina aqui era a igreja mundial do poder de Deus. Lembra, amor? Lembra. E ali do lado, gente, que é um bar, ó. Era o açougue que a gente comprava. Lembra, amor? Ali, do lado ali, ó. Ah, do lado do bar. Tem aquela outra porinha ali, ó. Ah, do outro lado? É, aquela outra porinha. Então quer dizer que não tinha aquele bar. Não, o bar ali tinha já. Tinha? Tinha. Sempre teve lá. Nossa, gente. A gente tá falando que tinha aquele bar, pessoal. Sempre tem. Ó, do lado do bar ali, ó. Era o açougue. É, aquela porta fechada ali. Aqui era a Previma. E aí, gente, ó, o pinheiro ainda tá com pisca-pisca. Oi, senhor. Tem vídeo de Natal, hein? Não é? Aqui, gente, ó, onde agora é o Samu, era uma praça de lanche, né, amor? Sim. Ah, o Camaro. Eles me mandaram mensagem pra mim, ó. Construtora Camaro. Papelarte. Nossa, tá, friozinho mesmo. Agora você falou mesmo que tava. Essa minha escolinha, gente. Gente, ó, se a gente voltasse pra Conchal, o Miguel ia estudar aqui, gente, no Bexara. Aqui eu esqueci oinho do pé, nossa. Que foi a creche, a escolinha onde a Amanda estudou. Isso que não. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Esqueci. Nossa, friozinho aqui, gente. Ficou vontade de Conchal, olhou. Polícia, polícia. Ai, gente, um monte de saudade por aqui, o Bor também. Eu também, gente. Você também, Miguel? Eu acho que sim. Eu acho legal se tem fim que tá indo. É, mas nem sempre é assim, viu, Letícia? É. Ó, gente, aqui é uma praça também, ó. Tá lotadinho. A Avenida. É mesmo, a gente tomou, sei ali, na sorveteria, né, ó. Lá de cá. Enquanto a minha cunhada tá lá, gente, esperando a gente chegar, a gente veio fazer um tourzinho pra cidade de Conchal. Ai, opa. Tem que ficar bem fundo. Aqui, Miguel, você brincou aqui naquele brinquedo, lembra, ó? Quando a gente veio da última vez? O que foi? Eu queria brincar de novo aí. Ah, agora não vai dar. Puxa vida. Três, dois. É o Nazareno, né? Ó, gente, a igreja aqui, ó, do Nazareno, ela é que nem a restaurar. Pode ir em Baulu. Mesmo estilo. Mobiliária do Leitão. Ai, ai. Ah, cabana nativa, já tinha essa aqui, ó, de cosmético. Olha, amor, lojão do Braz. Que legal. É minha outra escola. Aqui, aquela, aqui era papelarte, lembra? Aham. Gente. Ah, Cacau Show. Que legal. Agora, com shopping, Cacau Show. Gente, aqui nessa escolinha aqui, ó, a Amanda estudou aqui, gente, nessa escola Alonso aqui. Eu também estudei, no tempo que eu namorava o Mor, nessa escolinha. E aqui, gente, a padaria. Não vai tentar ir na padaria, Ana? Vai lá. Acho que saldou. Ai, cheio de salgado. A Ana tá aí. Olha a praça, gente. Gente, pena que não dá pra ver direito, por causa da iluminação aqui, ó, dos postes. Ai, gente, que saudade. Amores, a gente deu uma parada, a gente foi lá na padaria, gente. Eu nem contei pra vocês, nem mostrei. E a Ana tava lá, sabe, esposa do Eugênio, que é o espatrão de uma esposa. E pensa, gente, que gostoso poder rever. Ai, meu Deus do céu. Que saudade daqui, gente. E é isso, né? Agora a gente vai voltar. Voltar, Ana, agora a gente vai pra Arthur, gente. Arthur Nogueira. Nossa, amor, você pode ver. Amor, vamos dar uma volta lá pra cima, lá? Ok. Eu queria passar ali, ali, na rua da Nadir, onde a gente morou. E aqui parece que tá bem sossegado ainda, né, amor? Gente, aqui, sabe, é aquela vida, sabe, gente? Cidadezinha pacata. Essa cidadezinha quietinha, calminha. Tá grande a cidade, gente. Aumentou, é lógico. Cresceu bastante. Tem muita coisa aqui, antigamente, quando a gente morava aqui, não tinha. Que nem Poupa Tempo, Cacau Show, Lojão do Braz e outras lojas, sabe? Outras coisas. Mas, continua, sabe, assim, aquela cidadezinha calma. Olha, gente. Por nós, a gente voltaria pra cá. Mas, né? Tem que ter a vontade de Deus, né, gente? Não só a nossa. Quem sabe, né? Deus nos surpreende. Quem sabe, irmã? Essa avenida aqui, gente, aqui em cima, ali, ó. Nossa, de sexta-feira, você que tava pegando fogo, né, amor? Lotado, gente, de carro, sabe, assim, de pessoas bebendo, dançando. As pessoas abriam o porta-mala do carro e o som tocava. Era tudo som, tudo misturado. PP, lembra que tinha o PP? Não sei se tem ainda agora. Aqui nesse bar, ó. Aqui era tipo um ponto de encontro de todo mundo. Isso, ponto de encontro de todo mundo aqui, gente, nessa avenida. A maioria do povo ficava subindo e descendo. É, subindo e descendo só, exatamente. E agora, tá vendo, plena sexta-feira tá um silêncio, ó. E o pai. Nessa rua aqui, eu não me canso, gente, de mostrar pra vocês. Toda vez que eu vim aqui, a gente morou naquela casa. Cadê a casa, amor? Peraí, peraí, peraí. Não, amor, era mais pra trás, não era? Aqui, ó, aqui, o hospital aqui, ó. Acha? É, o hospital aqui, ó. Mas morou onde, então, amor? O hospital aqui, cadê? Aqui, nessa casa aqui, gente. Eu tô perdida já. A gente morou nessa casinha aqui. Foi aqui que a Amanda nasceu. Aí, tá vendo aqui, gente? Descendo essa rua aqui, ó. Isso aqui foi a rua da casa aqui que a gente morou, onde a Letícia nasceu. Tá vendo? Descendo aqui, ó. E eu, mãe? É aqui mesmo, amor? É aqui, amor. Aqui na frente. Gente, a gente tá perdido. Não, a Letícia nasceu lá em cima, né? Porque a gente morou aqui embaixo, né, amor? Não, amor, a Letícia nasceu nessa casa, tá ficando doido? Você que tá ficando doido. Amor, a minha bolsa estourou aqui, amor, a gente morava aqui. É verdade, é verdade, é verdade. Ai! Olha, gente. Não lembro agora eu nasci. A gente morou aqui, ó, nessa casa aqui, ó. É, nessa casa. Fale um pouquinho, amor. Foi nessa casa aqui que a Letícia nasceu, ó. E aqui, gente, ó, do lado aqui, morava a Nadir. Com o Dete também. Nossa, a Letícia sentiu o saco da Nadir, gente. Por quê? Vai lá entrar mais aí. Vai entrar também, viu? Ah, será? Ela foi embora. Ela foi embora pra casa da irmã dela. Embora. Aí tem a quitanda do Alex. Que a gente vivia fazendo a feirinha na quitanda do Alex, amor. Nossa, gente, eu pedi alface antigamente aqui, era 50 centavos. Pensa, gente, pensa. Hoje com 50 centavos, minha filha, você não compra nada de verdura, não. Lá é o hospital, ó, minha maternidade. Mamãe! Oi! Você morou aqui, né, amor? Aonde? Aqui, ó. Ó, gente. Quando eu vim morar com o Claudio, a gente morou aqui junto, ó. Nessa casa. Olha, chama divina veio pra cá. Não acredito. Gente, eu congreguei naquela igreja. Meu Deus! Gente, eu não acredito. A chama divina veio pra cá. Gente, sério. Meu Deus do céu, que saudade, gente. Que saudade quando eu servia ao Senhor. Assenta, Luiz Lê, nessa igreja. Meu Deus do céu. Tem muita lembrança, gente. Muita lembrança. Lembranças boas, sabe? Olha que saudade. Nossa. Gente, tô vermelha. Ai, ai. E agora a gente vai embora, né, bem? Não, a gente vai na casa do meu irmão. Então vamos, olha o mensagem pra ele. Não. Tô brincando? Do coisa, do Ciclareiro. Então, a gente vai embora pra Arthur Nogueira, ó, amigo. Então. Mãe. É porque o Claudio, gente, tem um irmão que mora aqui em Conchal, que é o Marcelo, que é o do meio. E pra onde a gente vai? A gente vai pra Arthur. Que é na casa do irmão mais velho do Claudio. Que a gente chama ele de neném. Só que é o Sinclair. Oi, filho. A gente não vai na casa do Tia Fran não? É, na casa do Tia Fran. É, e agora partiu Arthur Nogueira. Já vinhamos aqui matar a saudade, gente, da cidadezinha. Agora vamos, gente. Bora porque a Cunhara tá mandando mensagem, perguntando onde vocês estão, vocês estão chegando. Ela nem sonha. É, quem sabe, na hora de ir embora, né, que passa o que eu vou ver. É, é verdade. Ela nem sonha, gente. Nem sonha. A gente veio aqui em Conchal. Ela nem sonha disso. Pessoal, até que enfim chegamos, né, minha filha? Pois é. Chegamos aqui na casa da Cunha, gente. Ela vai falar oi pra vocês assim, eu vou falar. Vai falar oi pra vocês. Pera aí, eu vou virar câmera. Não é isso, não, pelo amor de Deus. Fala oi, Cunha. Hello. Fala oi, Maria. Ah, gente, ela deixou jantinha aqui, ó, preparada pra nós. Não, gente, se não tiver dormindo, ela vai vir aqui. Quem? É sua mãe? Nossa mãe dorme cedo. Gente, a mãe dorme sete horas da noite, todo dia. Então, ela dorme cedo e acorda cedo. Deixa eu ver se ela tá acordada. Seu irmão tá fazendo cabelo ainda, né? Nossa, ele tava super empolgado. Olha lá, gente, meu cunhado aqui, ó. Pra pegar uma cadeira. Fala oi aqui, neném. Não, é Catarina. Não, é Catarina. Só tem, só. Amém. Vem aqui, mãe. Nem se chegar, se tá acordada. E é isso, gente, ó. Tem jantinha aqui, ó. Vamos receber uma jantinha no capricho. Macarrozinho, Miguel. A tia fez macarrão com você, ó. Abre aí, mandinha. Olha que macarrão delicioso. Olha isso, Miguel. Eu vi nada. Macarrão, filho? Você não gosta? Eu vou tirar macarrão. Pera aí. Você fez lasanha, cunha? É? Lasanha do que que você fez? Você não vai comer, porque você vai cortar carboidrato. Eu tô de jejum. Só amanhã agora. Você fez o quê? Lasanha de abobrinha. Ai, vou comer amanhã, gente. Eu tô de jejum, né? Posso? Bom, pessoal, e é isso, tá, gente? Eu vou fazer o meu aniversário amanhã. Terminando esse vídeo por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus até o próximo vídeo. Tchau. Vou levar ela pra buscar comigo.